Me dá um beijo Me dá um beijo, vem matar o meu desejo Já é seu meu coração Estou cansado de viver assim sofrendo Com meu coração doendo de amor e de paixão Há tanto tempo que eu quero falar contigo Não aguento esse castigo de viver na solidão Mas se eu pudesse seu corpinho abraçar Esses seus lábios beijar sem você dizer o não Me dá um beijo, meu amor Me dá um beijo, vem matar o meu desejo Já é seu meu coração Estou cansado de viver assim sofrendo Com meu coração doendo de amor e de paixão Há tanto tempo que eu quero falar contigo Não aguento esse castigo de viver na solidão Mas se eu pudesse seu corpinho abraçar Esses seus lábios beijar sem você dizer o não Me dá um beijo, meu amor Me dá um beijo, vem matar o meu desejo Já é seu meu coração Estou cansado de viver assim sofrendo Com meu coração doendo de amor e de paixão Me dá um beijo, meu amor Me dá um beijo, vem matar o meu desejo Já é seu meu coração Estou cansado de viver assim sofrendo Com meu coração doendo de amor e de paixão Me dá um beijo, meu amor Me dá um beijo, vem matar o meu desejo Já é seu meu coração Estou cansado de viver assim sofrendo Com meu coração doendo de amor e de paixão Me dá um beijo, meu amor Me dá um beijo, vem matar o meu desejo Já é seu meu coração Estou cansado de viver assim sofrendo Com meu coração doendo de amor e de paixão Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Vem matar o meu desejo, já é seu meu coração Estou cansado de viver assim sofrer Com meu coração lendo de amor e de paixão